O que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou aqui para gravar esse vídeo porque saiu o patch 21.0.3 que temos oito nerfs, é coisa para caramba. E assim, eu já aviso desde já que estou gravando esse vídeo e ele não terá edição. Então, se tiver alguns erros aí, vocês me dão um descontinho, né? Estou, inclusive, aqui streamando junto. Então, vamos para lá sem mais enrolações. Bom, eu já fiquei feliz porque logo de cara... Calma aí, deixa eu dar um zoomzinho aqui, né? Que eu sou meio míope. Já temos o Strogonoff, o Ignoff logo na capa, assim. Ai, ai, ai. Mas vamos primeiro para o fluxo da sortílega, que já era muito esperado, né? O fluxo que foi para três manas. E o que falar sobre o fluxo, né? Nesse deck de mago atual, né? No Quest Mage, o fluxo, obviamente, ele é bom. Mas ele não era, tipo assim, como ele era no Baralho das Insânias, né? Então, eu acredito que seja um nerf razoável aí para o mago. Mas o mago, ele não está tão rápido, assim, no meta, né? Por isso que a gente não tem uma win rate tão boa dele no HS Replay. Depois a gente vai dar uma olhadinha nos sets do HS Replay para vocês verem. Mas ainda assim, é uma carta que vai fazer um peso no deck. Mas se todo meta ficar um pouco mais lento, eu acho que o Quest Mage ainda continua rodando igual. Vamos ver. Esse momento é meu! Ig 9 a 6 fucking manas para 4, 8 os sets dele aí, né? E assim, gente... Perfeita Blizzard matou a OTK Demon Hunter. É uma carta que realmente eu acho que não vai rodar mais. Porque, pelo menos não agora. Porque agora o combo do OTK, ele fica muito caro, né? Ele fica caríssimo. E acho que vai ficar impossível de você ter a certeza de que todas as partes do combo estarão descontadas. Então, eu acredito que foi um nerf bem pesado. E acho que como o meta está com muitos OTKs, né? O Mage, você pode fazer um OTK dele. O Warlock tem vários segmentos de OTK. Acho que a Blizzard falou, vamos matar um, matou o OTK DH. Adorei. Clarão Sombrio. Também era um nerf esperado, né? Segundo o nerf aí do Clarão Sombrio. Tadinho desse demônio. Que antes ele custava 2. Tinha 2 de ataque e 3 de vida. Agora ele custa 3 e vai para 3 de ataque e 4 de vida. E o que dizer dele, né? Eu acho que... Deixa eu ver aqui, né? Vamos abaixar aqui para ver se o gigante também foi nerfado. Foi nerfado para 9 manas. Ok, a gente já faz uma análise dos dois juntos porque fica um pouco mais fácil, né? Então, eu acho que é bem ok, né? Porque o que acontece aqui? O Zoo... O Zoo Warlock eu acho que vai ser o mais afetado. Aquele que utilizava os minions mesmo, né? Os diabretes, o 2,5 e tudo mais. Eu acho que o que vai ser menos... Como falar? É... Menos... Perdi a palavra, me ajuda aí, chat. Vocês estão aqui para quê? Prejudicado, né? Prejudicado vai ser o D6 lá. Acho que o bruxo com... Que utiliza só esse daqui para fazer o APM lá. Eu acho que esse também não vai ser tanto. E o do No Hands, que é aquela versão que usa os provocares 6,6 lá. Mais o gigante. Acredito que não vai ser tão prejudicado. Quanto ao gigante, o que acontece, né? Nessa versão que usava o guia e tudo mais. Você já não vai mais conseguir fazer aquele combinho para fazer o gigante na 4, né? Porque aí você completa a quest. Faz o guia, dá o tap de graça, baixa o gigante na 4. E beleza, né? Agora vai ser na 5. Meus grandes, infelizmente. Mas pelo que eu estou vendo aqui pelos nerfs. Tudo vai ficar um pouco mais lento. Então eu acho que vão ser aí versões que vão continuar rodando. Acho que a mais prejudicada mesmo vai ser a de Zoo. E acho que a de APM, a versão de Loki com APM, né? Que usa o 2,6 e tudo mais. Acho que vai ser a melhor versão aí atual. Porque você não utiliza tanta mana, assim. Você não precisa de tanta mana. E o deck também tem a arma que pode descontar. E também tem aquela magia que desconta os demônios já, né? Então acredito que não vai ser uma grande problemática, né? E agora temos Mestre do Campo de Batalha para 6 manas. E aqui embaixo, já deixa o spoiler dos outros, né? A gente viu que a convicção de grau, grau 2, grau 3, agora ela custa 2 manas. Então isso meio que acaba com o paladino, né? Porque o que era a maior power play aí do paladino atualmente era fazer um board no turno 5 para no turno 6 você voltar com a convicção mais a Mestre do Campo de Batalha, né? Então, tipo, essa play já fica muito mais cara, deixando o deck muito mais lento. Como eu falei, parece que esses nerfs estão fazendo essa tendência, né? Para o meta ficar um pouquinho mais lento, né? A gente vai ver aqui que o Colcar também foi nerfado. Mas enfim, eu acho que é um nerf bem bruto aí no paladino. Obviamente que a gente tem a Cariel que diminui o custo das convicções de grau e tudo mais, mas aí você vai ter que ter a Cariel já com a Mestre de Campo de Batalha na mão para fazer esse combo. Enfim, eu acho que vai ser um arquétipo que vai ser um pouco inviabilizado, pelo menos nesse começo até o meta se ajustar tudo de novo, né? E aqui a gente vê que o Colcar, ele foi de 2, já tá aqui 3 de vida. Agora ele custa 3. Manas 3, 4. Eu tô analisando junto aqui. Bom, eu acho que capaz que... O Colcar, ele já era um nerf que todo mundo esperava também, né? Porque o que acontece atualmente no Caçador? O problema dele é quando o Caçador faz o Colcar na 2, já dá a moeda, faz mais um spell, né? Por exemplo, a Infestação Adorável lá, porque aí ele fica um 2, um 3, 4, turno 2. É muito forte, muito poderoso e isso inviabiliza com que seu oponente tenha uma resposta de imediato. A maioria das classes não tem remoção. E aí acaba que você não tira, sendo esnobulado e esse não é o intuito da Blizzard. Tanto que a gente pode perceber que ela faz muito disso, de tirar o early game muito poderoso que as classes não têm resposta quando ela nerfou de Berlingue lá no patch anterior. E é isso, né? Acho que acaba tirando o Colcar da build, talvez, do Caçador, porque agora ser 3 manas ele é bem caro e o Facehunter precisa de um early game mais forte, né? E aí, por exemplo, o Caçador que não começa com a moeda, ele vai começar a jogar com o Colcar no turno 4 só. Então é muito, muito pesado, né? Eu acho que o Facehunter pode continuar rodando sim, mas acredito que o Colcar já não vai ser mais uma opção. Acho que a gente vai ver algumas builds diferentes e algumas variantes, pelo menos, aí nessa primeira semana. E aqui até o Xamã entrou pra história, coitado. Vamos ver, é o Nat Forja de Granito. Ele foi de 4 manas 5 de ataque pra 4 de ataque e 4 de vida, meus grandes, infelizmente. Parabéns, Blizzard não fez nada. Meu Deus, esse daqui acho que foi só pra falar que fizeram alguma coisa, porque o problema dessa carta, vamos combinar, né, gente? O problema dessa carta não é o status dela, o problema é o poder dela, né? É o poder que ela dá de você diminuir o custo dos elementais do seu deck, né? Eu acho que poderia ser, por exemplo, um nerf pra tirar esse poder, porque numa Mirror, quem tem o Nat Forja primeiro tá há muito anos luz na frente. Então eu acho que essa carta, pra ter um nerf, assim, razoável, ou que seja realmente... Que tenha algum peso no meta, porque se daqui 4 manas 4-4 é bem ok com o poder que ela faz, eu acho que deveria, por exemplo, diminuir os custos do elemental do seu deck, por exemplo. Todos que você comprar a partir dali. Enfim, né? E é isso, né? 4 manas 4-4, acho que vai continuar rodando legal. E aqui, campo de batalha, não é a minha seara. E o gigante que eu comentei por cima antes, né? Que foi pra 9 manas. Pra mim poderia até ir pra 10, tá? Mas, enfim, né? Vamos ver. Agora parece, então, que o meta ficou um pouco mais lento. Vamos ver os comentários dos desenvolvedores. Depois de duas semanas observando o rápido crescimento do meta em Juntos do Centro Brava, decidimos fazer algumas mudanças de balanceamento pra desacelerar a velocidade dos jogos em um turno ou dois. É, foi isso que eu analisei. Essa é uma análise demais, né? No geral, isso tem duas implicações. Limitar a facilidade com que os decks de combo podem reunir as peças que precisam pra vencer e reduzir o surto de danos que decks focados em controle de tabuleiro podem causar. Esperamos que essas mudanças abram espaço para estratégias mais lentas no meta. E continuaremos observando o jogo para ver se outras mudanças são necessárias. E isso é uma coisa que eu venho falando já faz algum tempo, porque a Blizzard vem tomando esse cuidado já faz alguns anos agora, né? Com esse negócio de balanceamento. Antes, lá na época do Ben Brody, demorava uma década pra nerfar alguma coisa. Agora a Blizzard tá sempre mexendo no jogo, voltando atrás, quando ela vê que não importa mais muito aquele nerf e coisas do tipo. E isso eu tô gostando demais, né? Agora vamos lá pro meta do HS Replay pra ver realmente se tá nas classes que estavam mais OPs ou não. E aqui a gente vê logo de cara, né? Que o Paladino tomou dois nerfs que foi na mestre de batalha lá, do campo de batalha e também na convicção. E são cartas que utilizava tanto no handbuff quanto no secret. E olha que absurdo. No Legend 1000 aqui, eles estão nos últimos... Deixa eu colocar nos últimos três dias, né? Ah, ok. Só o secret fala agora. Mas, ó, 58% de winrate... Vou colocar no 1000. Ah, não. Tava certo. Não tô louca aqui, não. Coloquei no 1000 do Lenda aqui, né? E coloquei pra vocês verem aqui. Secret Pala, Space Hunter e Xamã Elemental, né? O Xamã Elemental foi pro Tier 1 nesses últimos dias aí. E aqui a gente vê os Tier 2, né? Essas três classes foram nerfadas. Quest Life Demon Hunter... Life Steel Demon Hunter, né? Que era o OTK Demon Hunter. O Quest Lock, que é a versão do No Hands. Acho isso. Agro Elemental Shaman, que é o do 4-5. Mas aqui acho que o grande problema é essa coisica aqui, chamada Doomhammer, né? Mas, enfim. A Contra Druida não foi alterada. O Quest Face Warlock, que é o que eu comentei que acho que vai ser o mais prejudicado. Tô com bug com essa palavra, vocês perceberam, né? Death Rattle Demon Hunter aí, ó. Quest Mira com o Mage, né? A gente vê com o Option Air aqui, mas o Quest Mage tá aqui embaixo. Como eu falei, a win rate dele não era tão alta, né? Mas porque o meta tava muito alto. Muito rápido, né? Então, agora, capaz que com o meta dando essa desacelerada, as coisas vão mudar um pouco. E, bom, e foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das análises. Me contem aí nos comentários se vocês gostaram dessa super mudança no meta. E é isso. Fiquem atentos aqui no canal, porque amanhã já sai gameplay aí com decks que eu acho que estarão bons neste novo meta. Um beijinho e até a próxima.